RETRATOS DE MOVIDA E Thailã é demais Então estamos correndo um pouquinho aqui com as perguntas Não reparem, mas vai dar certo Aproveitando o silêncio Então, vamos lá Na verdade, assim, eu nunca fui boa falando Eu sempre gostava de escrever uma carta pra alguém Pra passar o que eu sinto pela pessoa e tal Então eu sempre gostei de escrever Eu gosto de pegar a caneta e escrever no caderno, sabe? Aí eu fazia isso Às vezes vinha uma conversa na minha cabeça Eu ia, escrevia E daqui a pouco fui juntando, juntando Até, quer saber, vou tentar Comecei a ler um monte de livro Aí chegava no final do livro e não gostava do final Pô, eu podia, né? Fazer um monte de final É, eu acho que eu conseguiria fazer um final que eu gostasse mais e tal Então, assim, comecei a pegar essas ideias, juntei E fui aos poucos aplicando numa história que vinha, assim De repente, assim, vinha e eu Cara, vou escrever também Aí começava a escrever quando eu vi sair Eu falei, pô, agora eu vou montar tudo direitinho e começar a postar E aí foi, foi indo Ai, eu levanto às 5 da manhã e eu escrevo Não, eu te vejo Na verdade, é dos lugares mais visitados Tipo, na fila do banco, eu pego o celular e começo a escrever no bloco de notas alguma cena Ou então, na academia, eu tô lá malhando Daqui a pouco eu descansa entre um aparelho e outro E a ideia eu escrevo Às vezes eu até paro de malhar e fico escrevendo Então, assim, depende mesmo do momento Tô ouvindo uma música e de repente vem uma ideia Pô e anoto É, na verdade, assim Eu praticamente lia só isso Mas eu me apeguei bastante em romance E quando eu comecei a ler romance Eu caí também na do hot Então, assim, eu quis misturar um pouquinho do que eu gostava de ler E até porque, por eu ler muitos livros assim Eu acho que surgem as ideias mais fáceis Porque você começa a imaginar uma cena a partir daquela Você imagina uma outra cena e vai indo E quando você vê, você já tá numa história totalmente diferente E vai E vai Assim, eu tentei ficar suave nesse Até porque você vê o contraste com o outro livro que eu tô postando também Sobre sua vigilância Você vê o contraste Eu tentei fazer ele meio adulto Mas também, né, tranquilo É Não é catra, gente Não é É uma coisa mais limpa, mais bonitinha Mais romance mesmo Eu tentei fazer um romance Só com um pouco mais picante Tá legal, é far parte da vida, gente Na verdade, eles apoiaram depois que eu contei Porque ninguém sabia que eu tava escrevendo Ninguém Eu escrevi porque, na verdade, eu não sabia que ia conseguir montar um livro Até porque eu tentava antes já fazer fic, não alinhar e tal Até na época que a gente se conheceu E eu não conseguia terminar Chegava na metade Ou então desanimava Ou então dava um branco Não conseguia fazer mais Mas eu parava Eu lembro que eu postava fic E aí você falava assim Não, eu só vou postar quando estiver completa Mas é Porque eu não conseguia terminar postando E ainda tinha aquela pressão Caraca, semana que vem tem que postar outro capítulo Não tem ideia nenhuma É, não E uma coisa Vamos ressaltar Que eu achei a Natália muito corajosa Porque eu sempre postava só fic Fic, fic, fic Aí ela virou pra mim um dia e falou assim Não vou postar fic Quando eu for postar Eu vou postar completa E vai ser uma original Como assim? Você vai assim na cara E a gente É, eu acho que é um pouco de segurança também Você vai postando as fics Meio que protestando Se você tem a escrita boa ou não E aí vai saindo Mas é complicado Olha, é porque assim Eu não tava realmente procurando Eu não tava nem colocando muita fé De que eu ia conseguir uma editora Só pra O povo tá gostando do Matpad Tá gostando do NIA, no Facebook Vou tentar mandar Aí que eu comecei a me informar Como que eu tinha que mandar e tal Aí mandava os primeiros capítulos pra editora Assim, eu não tive nem resposta Então você até mandou Tipo, os capítulos pra editora Mandava Eu sempre mandava pra Vai que eles gostam dos primeiros capítulos E pedem o resto do livro Mas acabou que nenhuma das que você mandou Nenhuma Na verdade eu fechei com uma que pediu pra mandar Porque eu colocava no Instagram Colocava procura-se editora Alguma coisa assim Ah, vai que Aí eu não botei Aí chegou Ah, manda Manda teu livro Tá Não bote não Aí mandei Aí, nossa, gostamos Não sei o que E foi Aí eles Já fecharam comigo Já Mandaram um contrato Aí lia Gostei do contrato E consegui fechar Assim Foi até fácil perto de muitos outros que eu vejo que lutam muito mais E às vezes não consegue um patrocínio maneiro Mas eu tive bastante sorte, na verdade Eu acho que fiz sorte Era pra si Era pra si Eu acredito nisso Porque às vezes a gente vai fazer uma coisa e quando você vê MacTube Sabe? Tava escrito pra você fazer aqui E é isso Eu tenho vontade Eu não sei se eu tenho capacidade Mas vontade eu tenho Até porque eu não sabia que eu tinha capacidade pra escrever um livro Consegui Consegui Surgiu um personagem, pelo menos Aí eu começo a misturar já E vou E vou indo Mas assim Nada eu fico procurando Pra ver se eu acho história ou alguma coisa Já aparece, sabe? Tipo Eu tô Sei lá Cozinhando Fazendo alguma coisa E vem um diálogo na minha cabeça Aí eu tenho que escrever correndo Porque cinco minutos depois eu não lembro mais E não lembro mesmo Não sei nem do assunto Nada Eu tenho mesmo que escrever logo Então assim A cabeça não guarda muita coisa Guarda todas as falas do Rei Leão Mas o que eu quero mesmo não É, na verdade eu já tenho O segundo livro dos retratos de uma vida Eu já tenho já ele completo Eu postava ele no hotepad E só quando eu lancei mesmo o livro pela editora Que eu tirei Porque né Bastante spoiler Não é, Leandro? Aí Mas ele já tem já Só falta mesmo fazer uma revisão nele Porque Né Precisa E eu postava Porque eu postava rápido também O segundo livro Eu até escrevi até Mais rápido do que o primeiro O primeiro eu demorei um pouquinho Mas o segundo Eu acho que podia ter já Os personagens já na cabeça Acho que foi mais fácil de Dar uma continuidade na história E eu tenho assim Eu tenho mais duas ideias Eu tenho um spin-off Que eu estou postando no hotepad também Que é o Sobre Sua Vigilância É bom Que eu gosto muito de escrever É uma maravilha Poxa O Bruno ali na verdade Ele chega no segundo livro Né Então assim Quem não Quem ainda Não leu o segundo livro Ainda não conhece ele Mas Mesmo assim Dá pra ler o spin-off Sem Sem ler o segundo livro Do Retratos Porque Eu tentei fazer Meio independente Ao mesmo tempo Puxando um pouquinho a história E Tá indo Eu tô Já tô com mais um capítulo escrito Já Tô pra postar Essa semana E Além dele Eu tenho mais uma ideia Mas eu Prefiro até não falar Por enquanto Porque eu quero ver Se vai pra frente E vejo um não Né Chega assim No mesmo tipo Assim de Mesmo gênero Ainda não Mudei ainda não Ainda vai continuar Esse daí Esse Bom Romance gente É tudo amor Uns são mais quentes Que o outro É amor É Um romance assim Muito mais quente Do que A querida Acontece É Ah Aqui tá o livro dela Pra vocês Depois entrarem lá Eu vou deixar o site dela Na descrição do vídeo Pra vocês Darem uma olhada lá O que ela faz Ela tem um blog De Literário Literário E aí Ela posta várias resenhas É muito legal Dá uma passadinha lá Você tá fazendo algum Sorteio Alguma coisa assim Tô na verdade Tô Isso Ela tá fazendo sorteio Ela faz muito sorteio Eu passo Adoro fazer sorteio Gente Vai lá Que ela faz muito sorteio Eu vou deixar o link Eu vou deixar o link Aqui na descrição Pra vocês Derem uma olhadinha No sorteio No instagram dela E é isso Vai lá ver Tá bom Muito obrigada Por participar do vídeo Se vocês quiserem Se vocês quiserem outros vídeos Com a Nath Deixa aqui nos comentários Vídeo de tag Que eu vi ela comendo marshmallow Até sair pelas orelhas Ou vi ela comendo pimenta Marshmallow Pimenta Não é legal Pimenta não Não bota pimenta Se vocês quiserem mais vídeos Ou que eu faça Alguma tag E vocês me avisem Deixa no comentário Por favor E dá ideia de tag Isso é legal também Dá ideia de tag Pode botar aqui no comentário Que a gente faz Dependendo né gente Não vai pedir Por favor Coisa absurda Não 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 Ah ah Sou casada Não Não vou Não vou Então Enfim Deixem a partir do romance adulto Para os romance adultos No livro Nada de tags vexatórias Por favor No máximo Né Vocês entenderam Sou tímida É isso Sou tímida Tá bom gente Beijo Até a próxima Beijo Tchau Eu vou corrigir Alguma coisa Ou outra Mas a história Eu já até postava No Whatpad Achei Já não entendi Você tem intenção De fazer um outro livro Uma continuação Ou não É na verdade Ele já tem Eu postava no Whatpad Já a continuação E ele botou Não Aí não pode Ah filho Para Não pode Senão eu não vou tirar Sua foto Mas perguntas Não é a última Não Dedo não Dedo não Presta atenção Não 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 Não